Música Vocês já conheceram a cachoeira Bela Vista que fica pertinho da pousada Veredas da Serra que a gente está hospedado. Um lugar muito bonito. Agora estamos aqui em outra vertente, no balneário Cachoeira Paraíso e vamos conversar com a Marcilene, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo, Toledo. Obrigado. Aqui a gente já vê que tem uma estrutura muito boa, né? Tem, a gente tem uma estrutura bem grande para estar atendendo um público bem grande da nossa região. Eu vi que tem uma portaria legal, bem organizada, que a gente põe essa pulseirinha, né? Isso, todo mundo é identificado com essa pulseira. E aí não tem perigo de ficar gente aqui que não está credenciada a entrar, né? Isso. E ela é muito bonita a queda d'água. Lá da estrada a gente vê, você está tendo acesso às imagens, né? Um balneário bem grande. E aqui o turista pode nadar, pode curtir à vontade. Sem problema nenhum, é bem monitorado, temos a equipe de segurança, salva-vida, sabe? É um número muito grande, crianças, idosos. Tem guarda-corpo, tem toda uma estrutura para a pessoa ter segurança, né? Sem perigo, a piscina não é funda. E aqui também você tem o restaurante e a lanchonete. Temos, temos dois bares dentro da nossa área, né? Da estrutura. Temos restaurante onde servimos comidas caseiras, service-service. Há quantos anos vocês têm essa estrutura? Olha, que é da família há mais de 35 anos. E como é que vocês estão vendo essa iniciativa da Prefeitura da cidade de incentivar o turismo, de movimentar esse circuito das Cachoeiras que começa aqui com vocês? Olha, estão de parabéns, sabe? Tem melhorado muito e com certeza, né? Tem dado suporte, vão continuar dando suporte, né? Para o turismo, para a gente poder acolher as pessoas de fora, das regiões de fora, né? E graças a Deus a gente não pode reclamar, não. E você aqui tem, assim, alguns equipamentos diferentes, né? Como o tuboágua, né? Que é difícil a gente ver numa cachoeira, ele já pode escorregar e cair dentro do poço, né? Isso, sem problema, não tem perigo. E é muito, a criançada gosta. E a timoreza de vocês parece que é uma das maiores da região. Isso, é considerada a maior do Leste Mineiro hoje, com 250 metros. Aí vai lá em cima e desce esse percurso todo aqui. Isso, tem a plataforma lá embaixo, tem todos os monitores. Tudo com muita segurança. Tudo com muita segurança, equipamento de melhor qualidade. E aqui paga quanto para entrar? 15 reais. E estamos a quantos quilômetros do centro de Santana do Paraíso? Um quilômetro. Pertinho? Pertinho. É a mais próxima? Isso. De Ipatinga é 20 quilômetros. Como é que chama esse córrego? Córrego do Achado. Córrego do Achado. E nós vamos subir o córrego em busca de outras cachoeiras, em busca de mais esportes radicais, de aventura. Você vai adorar essa viagem. O Santana do Paraíso que a gente está descobrindo agora para o turismo de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Eu vi aqui também que vocês têm uma área boa, tem mesas debaixo das árvores. E até churrasqueiras, as pessoas que vêm podem usá-las? Podem. A gente tem também para vender toda a mercadoria, mas a pessoa também pode trazer de casa. Tem várias churrasqueiras. E aí tudo organizadinho. Isso. Temos também para criançada, temos parquinhos, sabe? Temos tiradores, área de peteca, campo de futebol. Temos área de camping. Temos casas para alugar finais de semana, para temporadas. Ah, então aqui também é tipo uma pousadinha. Isso. A gente tem casas no estilo fazenda, né? Casas mais antigas também, que é bem procurada. Então tá ótimo. Vasilene, muito obrigado por nos receber e parabéns pela organização aqui. Obrigada a vocês por seu apoio. A gente gosta de ver as cachoeiras de Minas assim, bem organizadas, com balneário bem montado e limpo. Porque a natureza agradece. A aviação Cipó e a Look Bell não param de crescer. E cresce também a gama de produtos da Look Bell. Você já conhece o pão de queijo tradicional, este aqui que vem nesta embalagem sensacional, o pão de queijo maior, o biscoito de queijo e a mini pizza. Agora vou contar as novidades. A Look Bell está produzindo salgados deliciosos, com a mesma qualidade de sempre, de Minas para o mundo. São salgados maiores para padarias e lanchonetes e salgados menores para festas e bufês. Então se você for fazer o seu evento, entre em contato com a Look Bell, porque é o melhor salgado de Minas. E tem ainda a pizza de 30 centímetros, a mesma qualidade da menor, com um sabor delicioso. Feito em Minas E a aviação Cipó veio buscar o artesanato de Santana do Paraíso aqui, na Cachoeira do Engenho Velho, que fica no centro, aqui encontramos um belo trabalho social. E quem vai contar a história para a gente é a Josélia. Você está boa? Tudo jóia, Toledo. Como vai? Está gostando de Santana do Paraíso? Ah, estou gostando muito. Estou sendo muito bem recebido aqui. O povo é muito bom. É um povo acolhedor. É, está muito legal. Agora você, através do patrocínio da Lumar Metalúrgica, faz um trabalho aqui com as mulheres de artesanato? Sim. Desde 2006, nós venhamos trabalhando com as mulheres de Santana do Paraíso, o trabalho de artesanato. E como é que funciona? Olha, o trabalho é fornecido para as mulheres totalmente de graça. As oficinas são de graça. São oficinas temáticas, onde elas vêm, aprendem a técnica do artesanato para poder produzir em casa. Vocês começaram com o bordado, né? É, nós começamos ensinando ponto cruz, aqui com um grupo de mulheres. À medida que o grupo foi avançando, foi solicitando mais o desenvolvimento do artesanato. Aí você foi aproveitando elementos da natureza. Sim. Aí nós começamos com a fruta do macaco, que é a sapucaia. Começamos também a trabalhar com as cabaças, fazendo casinhas de passarinhos, pêndulos, objetos decorativos de casa. E depois foi evoluindo mais e mais, né? Nós fomos evoluindo, aproveitando vidros, aproveitando caixotes, com a decopagem, com a aplicação, com a colagem. E hoje vocês fazem até essas telhas bonitas aqui para ornamentar as casas, né? Sim. Olha só que legal. E o carro-chefe hoje também parece que são essas coxas de retalho, né? Sim, são as coxas de retalho. Elas ficam bonitas. Quem fornece os retalhos? Os retalhos vêm das confecções de patinga. E o que seria lixo, vocês acabam transformando nesse artesanato bonito. Sim. E as mulheres já têm uma renda com essas coxas? Já, já têm uma renda. O projeto vai desenvolvendo, elas compram o material com o próprio dinheiro que é vendido às coxas. Depois que o dinheiro é apurado totalmente, né? É dividido entre elas. Aqui, então, vocês aliam o artesanato a uma geração de renda, cidadania, autoestima das mulheres. Sim, nós desenvolvemos essa parte com elas também. Deixa que elas trazem as crianças para a gente ter, elas trabalharem com as coxas. Josélia, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigada a você, Toledo, por ter vindo conhecer a nossa cidade, o nosso artesanato. Em Arraial da Ajuda, sua opção de hospedagem é o Hotel Santa Fé. Localizado na praia de Araçaípe, o hotel conta com piscinas, sauna, hidromassagem, restaurante, bar e salão de jogos. Os quartos são equipados com ar-condicionado, frigobar, tv e camas king. Com conceito boutique, o hotel conta com diversos ambientes estilizados. E ainda possui churrasqueiras, quadras de vôlei, scott bar, redes para descanso, roteiros para passeios e tudo o que você precisa para ter uma estadia memorável no Arraial da Ajuda. Quando vier aqui, pela CVC, escolha o Hotel Santa Fé. E a gente continua a nossa viagem aqui em Santana do Paraíso com o Fernando, tá bom, meu filho? Beleza, demais. Tranquilo? Beleza. O Fernando, que é documentarista de natureza, registra aí detalhes da nossa fauna e flora aqui na região e no Brasil. E nós continuamos subindo aqui o Córrego do Achado, né? Exatamente, Córrego do Achado. Que foi um achado aí para a aviação se pode descobrir tantos belênios naturais aqui em Santana do Paraíso. Qual ponto que é esse aqui que a gente está? Toledo, a gente está na Cachoeira do Escorrega. É um dos fortes atrativos que nós temos aqui no Circuito das Cachoeiras. Há quantos quilômetros do centro de Santana? Aqui, dois quilômetros e meio. Pertinho, né? Muito perto do centro, muito perto mesmo. Você está vendo aí que a estrada está bem conservada até aqui. Tem parte de terra e parte de calçamento. A ideia da prefeitura é calçar tudo, né, Fernando? Isso. Até onde eu sei, até na Fisica vai estar tudo calçado. Vai ter um calçamento novinho para o pessoal chegar e conhecer as belezas da região. É onde a gente vai almoçar? Exatamente. Porque a culinária lá é maravilhosa. Nossa senhora, a linguiça da Fisica é conhecida internacionalmente. E o Córrego do Achado é esse aí que a gente está subindo. Imagens maravilhosas a cada ponto, a cada curva da estrada. O rio vai se apresentando de forma ainda mais bonita. Eu vi que aqui, Fernando, a gente tem uma paisagem bem atraente. Tem uma casa ali em cima da pedra, né? O proprietário fez um lugar maravilhoso com a visão do Córrego, né? E a gente vê muita mata. Você que anda tudo aqui, como é que está a questão da preservação ambiental? Ele deu uma pergunta bem interessante. Há bem pouco tempo, há menos de um mês, ocorreu o avistamento de uma onça pintada. A onça parda ocorre também em abundância. O próprio lobo-guará, que era um animal antes extinto, está voltando a ocorrer. Então, eu acho que muito em breve a gente vai ter também, além das riquezas geográficas para apresentar, a gente vai também ter um turismo de avistamento de fauna, da grande fauna brasileira. E se deve à preservação das matas, a não tirar as árvores e a deixar que a natureza se recomponha? Exatamente. Isso é uma coisa que tem ocorrido. O pessoal da região aqui não ocorre o desmatamento e a questão da caça é quase zero. Isso faz com que esses animais voltem a repovoar essas áreas, as florestas. A gente, claro, fica muito satisfeito de poder. Agora, a gente esteve na Bela Vista e também na Cachoeira Paraíso, que tem uma estrutura de balneário. Aqui não tem isso. É bom informar ao telespectador, né? Isso. Essa cachoeira oferece um atrativo, que é o esquibunda, que é uma coisa bem radical, mas ela não tem infraestrutura nenhuma de turismo. Não tem banheiro, não tem restaurante, não tem uma lanchonete. Não tem lanchonete, a pessoa que vem para cá acaba tendo um pouquinho de dificuldade nesses pontos aí. E você falou em escorrega, só que não tem ninguém escorregando aqui. Eu tenho que ter imagem para quem está em casa ver. Pois é, Toledo. Você correu lá da maior tirolesa que a gente tem aqui na região, agora eu acho que vai ficar por sua conta essa escorregada aí. Eu não corri da tirolesa não, gente. Eu estava lá, só que o povo foi descendo e eu fiquei para trás, aí o tempo apertou e nós íamos embora. Mas aqui eu não vou correr não. Vamos lá? Tá. E a dica da aviação Cipó para você que está se preparando para almoçar é ali no Pizzaria e Restaurante, aqui no bairro Padre Eustáquio, em BH. Além de massas e pizzas, aqui é um verdadeiro centro gastronômico, com peixes, frangos, carnes variadas, saladas e também porções. Você encontra o self-service com churrasco e você tem tudo isso no conforto do parquinho monitorado e também do estacionamento próprio. E ainda pode ter todos os itens do cardápio na sua casa, com a melhor teleentrega da região. Então, não erre na receita. Escolha Nino Pizzaria. Tchau. 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 Tchau.